Você já se perguntou por que algumas cidades muito populosas têm menos casos de coronavírus do que cidades de tamanho médio como Blumenau? Um dado curioso e que impacta nas estatísticas é o número de testes feitos a cada mil habitantes. Em Santa Catarina, os municípios de Tubarão, Blumenau e Balneário Camboriú são nesta ordem os que mais testam casos suspeitos de covid-19. Por consequência, se a investigação é maior, aumentam as chances de confirmar novos casos. Para ter uma ideia desta proporção nos últimos dois meses, o número de testes aumentou 200% em Blumenau, valor praticamente igual ao crescimento de casos confirmados no mesmo período. Mas é claro que alguns outros fatores fazem a diferença e dependem só da gente. Já sabe, né? Evite aglomerações, use a máscara sempre que estiver em público, lave as mãos com água e sabão e use o álcool em gel constantemente. São medidas simples e eficientes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.